E já, vamos lá! TUR! Você que é assinante da TVA, você de Curitiba, Florianópolis, Balneário Camboriú, Foz do Iguaçu, de todo o sul do Brasil. Assinante TVA tem super promoções pra você juntamente com a Top Tour. Eu quero que você mande e-mail pra mim, contando aí um pedacinho da sua história e fazendo uma frase com as palavras Top Tour. E uma frase sobre viagem, um destino legal, uma foto também, manda a sua foto, vamos colocar você no nosso site, vamos colocar você também aqui no nosso programa. Então, você que gosta de viajar, fique sempre ligado com as promoções da Top Tour e também da TVA. A gente leva você pra viajar, vamos levar você pro Nordeste no final do ano, levamos você também pra muitos outros lugares. E os grupos da Top Tour saem todos os meses, acompanhe no nosso site a programação, cada mês tem um lugar diferente. Agora em abril, por exemplo, vamos para a Disney, vamos para Orlando, na Flórida, que você vai se divertir muito. Então, você que gosta de viajar, viaje com quem viaja, viaje com o Top Tour. E você que gosta de ganhar prêmios, fique sempre ligado nas promoções TVA Top Tour. Meu e-mail tá aí no seu vídeo, está à sua disposição. Então, mande sua foto, mande sua frase com as palavras Top Tour e uma viagem gostosa. Tenho certeza que você vai ganhar um prêmio super legal, vai viajar junto conosco e vai curtir muito estar conosco junto com o Top Tour. Então, vem pra cá, vamos lá, Top Tour! Lembra que eu te falei da pulseirinha, ó? Mágica! Olha só! Até no bar da praia, tudo incluso, ó. Já pedi aqui uma caipirinha de abacaxi, super refrescante. Tô meio estilo turista, né, ó? Tênis, meia, na praia, mas isso aqui é início de dia só, gente. Só dá uma sentadinha aqui, daqui a pouco a gente vai lá para o apartamento, vamos nos preparar para cair nesse mar maravilhoso da Praia do Santinho, olha. Serviço VIP Inclusive é uma coisa assim, ai, sem palavras, viu? Vem pra cá, você é o próximo. Senta aqui! Estar no Costão do Santinho é uma coisa sensacional. A gente se sente bem, a gente come bem, se diverte, descansa muito e é muito bem recebido por uma equipe hiper treinada. E essa equipe está no comando aqui do Júlio Jost, diretor operacional, já nosso amigo de longa data. O Top Tour sempre está vindo aqui no Costão do Santinho porque adora ser bem recebido. E, Júlio, eu queria saber, em primeiro lugar, como que essa equipe continua sendo bem treinada? Não é fácil, né? São seiscentas e tantas unidades aqui. Treinar uma equipe como essa não é fácil. É isso aí, é um prazer estar falando com todos os ouvintes do seu programa, mais uma vez com você, Milton. Tivemos uma temporada excelente. Essas tantas unidades que você falou geraram em torno de 1.300 pessoas por dia aí no Costão. Foi um verão de absoluto sucesso. O mercado argentino respondeu um pouco menos, mas o mercado chileno suplantou bastante esse ano. Os brasileiros, especialmente o pessoal do sul do Brasil, veio em peso aí. Tivemos uma temporada muito boa. O nosso VIP Inclusive, que introduzimos no ano passado, se consolidou muito nesse verão. Apareceu mesmo como um produto que as pessoas estavam buscando, principalmente o pessoal focado em família. Então, foi um verão muito bom. Treinamento sempre constante. Esse ano temos algumas novidades previstas aí. Vamos investir muito em treinamento. Sempre está capacitando para tornar o Costão sempre top de linha e competitivo. Afinal de contas, cinco anos consecutivos, melhor resort de praia não é por acaso. Pois é, vamos em busca do ex agora. E aí o trabalho vai ficando mais difícil, né? Sempre mais difícil, porque obviamente tem players aí fortes no mercado concorrendo com a gente. Mas a senioridade de ter sido o primeiro sempre nos dá uma vantagenzinha aí. Em termos de baixa temporada, a gente sabe que acabou o carnaval, o brasileiro começa a trabalhar, o ano realmente começa definitivamente. Mas aqui no Costão, o ano não para. Promoções, tarifas especiais, baixa temporada também. É época de muito sol, aliás. É verdade, eu sempre costumo dizer que não me ouço sempre, mas o filé mignon vem agora. É uma época muito boa na ilha, o clima, muito sol, praias não tão cheias. Então fica realmente muito bom. E a gente está lançando alguns pacotes interessantes agora, vai lançar para essa temporada, de domingo a quinta. Com uma tarifa bastante acessível para o pessoal que eu costumo dizer que escolhe a melhor época para tirar férias. Então, para nós, a baixa temporada, a gente procura não pensar muito assim. É sempre a temporada certa, para o pacote certo, para a pessoa certa, na hora certa. Principalmente para aqueles que assistem o nosso programa, que moram aqui pertinho, né? Moram em Curitiba, moram no interior do Paraná, ou moram até aqui no estádio de Santa Catarina. Esses podem vir de carro, podem vir o ano inteiro. É, exato. Duas ou três horas de carro, você está no Costão, mais longe, né? Leva isso daí. E para desfrutar de um fim de semana, ou de um período desse de domingo a quinta, quem tem a disponibilidade, vai pegar um hotel muito agradável, com várias programações e focada para esse pessoal aí. Em termos aí de eventos, em termos de ações, a gente sabe que o Costão sempre traz muitos artistas, a gente traz parceiros aqui que fazem acontecer, vamos dizer assim. O que nós podemos esperar aí para esses meses? Sempre melhorando. A gente teve no verão Daniela Mercury, Lulo Santos, Martinho da Vila, vários shows aí, Alba Ramalho, todos lotados. Nosso pavilhão novo, Tuguá, estava sempre lotado, uma festa muito animada. E um show muito gostoso, porque não é aquele show com tanta gente, que você muitas vezes tem que ir, se acotovelar para entrar. É um show com lugar garantido, muito tranquilo, praticamente focado nos hóspedes. Vamos ter uma temporada aí de muita surpresa. Durante o ano, sempre a temporada do inverno, a gente vem com muito show. E vamos ter algumas coisas pontuais também nas datas, como o Dia das Mães, datas especiais. Com certeza vai ter uma programação. Essa programação ainda está sendo trabalhada, mas assim que a gente tiver os nomes, vamos divulgar isso sim. Sempre está atualizado ali no site, né? Isso, e sempre a van premier para vocês aí do Top Tour. Exatamente. Então quero que você deixe, Júlio, convite especial ao paranaense, ao catarinense, ao pessoal que mora aqui no sul, mora aqui pertinho, vamos dizer assim, do Costão do Santinho, que possa vir, passar um final de semana, ou passar uma semana, ou passar um domingo a quinta até, que foi uma ótima opção aqui, escolhida pelo Júlio, para que essas pessoas realmente venham, desfrutem, descansem e voltem. Exatamente. Façam do Costão a casa de vocês, está tão próximo, né? O pessoal do sul aqui tem o Costão sempre à disposição para um fim de semana, para dois, três dias. Às vezes uma viagem para o Nordeste se torna uma coisa mais complicada, e você vai ter toda a facilidade, todo o conforto do melhor resort de praia do Brasil. Exatamente. Então, tenho certeza, vai estar em boas mãos, estando na equipe aqui do Júlio Justi, diretor de operações, que comanda toda a operação aqui do Costão. Aliás, não é fácil, são quantos, 800, quantos funcionários aqui? Um pouquinho menos, estamos com 740 funcionários no momento. 740 pessoas para bem atender você. Então, você vai ser tratado assim como se estivesse em casa, um mordomo para cada hóspede aqui, quase isso. Então, tenho certeza que vai curtir muito. Então, continuamos aqui no Costão do Santinho, vamos curtir as piscinas, vamos curtir esportes radicais, vamos curtir aventura, equipe de lazer e tudo mais. Costão do Santinho é tudo isso e muito mais. Então, vem para cá, viaja com quem viaja, viaja para cá com o Top Tour. Música Estar aqui no Costão no verão, no inverno, na primavera, outono, qualquer momento é o momento de estar aqui. Costão do Santinho, cinco vezes consecutivas eleito o melhor resort de praia do Brasil. E mais, mesmo você vindo no inverno, mesmo você vindo no outono, a água dessa piscina, por exemplo, é aquecida. Então, você não precisa se preocupar com as gélidas, correntes marítimas, com as piscinas aí que às vezes torram os seus neurônios para o gelo. Então, vem para o Costão do Santinho. Parque aquático é enorme, você tem piscinas infantis, adultos, aquecidas, desaquecidas. E o melhor de tudo, né, esse mar de cortesia bem em frente ao hotel. Música 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 Música